Bem, após ter feito todos os cálculos, então eu tenho um exemplo em matriz X, fiz os cálculos, calculei todos os parâmetros que eu quero, fiz as saídas gráficas que eu estou querendo, agora eu vou colocar isso em uma function. Então eu vou abrir aqui um novo folder, vou fazer, vou copiar, vou copiar esses dados aqui, vou copiar todas essas informações e vou colar na minha outra estrutura que eu acabei de abrir. Então eu tenho uma pasta, chamei de MyPCA, ou seja, MyPCA. Aqui eu preciso ver quais são as entradas que eu preciso ter na minha função e quais são as saídas. Então, eu tenho uma function e agora eu preciso ter as minhas entradas e as minhas saídas. A saída eu vou chamar de PCA Model, então será a saída do meu modelo. Então, mas para diferenciar se tiver alguma função chamada PCA Model, vou colocar o P maiúsculo, Então, P maiúsculo, PCA Model. E aqui eu preciso dar o nome da minha função, vou chamar ela de MyPCA. Meu PCA, ou como pode ter meu PCA, vou colocar aqui um underline. Então, MyUnderlinePCA. Isso para garantir que não tem nenhuma função interna com esse mesmo nome. E aqui as entradas. Eu preciso delimitar quais são as entradas, o que eu preciso ter como entrada aqui na minha rotina. Então, eu preciso da minha matriz X. Então, já vou colocar aqui os inputs. Então, X é a minha matriz de dados. Então, só vou deixar a matriz de dados, eu vou colocar que são dados espectrais. Então, eu preciso primeiro a minha matriz de dados. Outra informação que eu preciso aqui é o número de componentes que eu quero no meu modelo. Então, eu vou copiar aqui, eu preciso desse número de componentes. Então, uma outra entrada que eu preciso é do número de componentes principais. Então, eu preciso ter essa entrada, número de componentes. Bem, outra... Vamos ver outra informação. Você tem mais alguma informação de interesse para a entrada na minha function. Então, eu tenho o número de componentes. Calculei meu valor T de rotina, meu valor Q residual. Ah, eu preciso do meu valor de confiança. O valor de confiança que eu preciso dele também. Então, eu posso colocar aqui o valor de confiança. Então, é o grau de confiança. Eu preciso ter esses valores também. Então, vamos ver se tem mais algum valor. Bem, por enquanto, são somente essas três entradas. Se tiver, depois nós podemos adicionar mais entradas. E as saídas? Então, eu tenho o PCA módulo. Então, o que eu preciso como saída? Então, eu vou colocar aqui. Então, eu tenho o PCA módulo. Eu preciso primeiro dessa variância explicada. Então, eu preciso dessa informação, da variância explicada. Essa aqui vai ser igual à própria... Variância explicada. Essa variância explicada é essa última matriz que nós construímos. Eu posso ter também como... Eu preciso ter como saída os meus valores de loads. Os meus valores também de... De score. Então, meus valores de load. Meus valores de score. Outra informação que eu posso colocar aqui é o valor de T2, né? O T2 nós chamamos aqui de T-Rot. Então, eu posso ter também aqui o valor de T-Rot. Valor T de Rotling. O valor de Q residual. Vou colocar aqui também o valor de Q residual. Outras... As outras saídas. Vamos colocar aqui o Q limite e o T limite. Então, eu preciso também do T limite e do Q limite. Esse Q limite nós colocamos como Q minúsculo. Então, eu tenho essas entradas. Eu tenho esses valores. Então, isso vai ser igual a... O valor de T de Rotling. O valor... O valor... O valor de T limite. O valor de Q limite. Então, tem todos esses... Esses valores. Exportados. Bem, tem mais algum valor que eu preciso colocar aqui. Vamos... Vamos avaliar no nosso modelo. Bem, aparentemente... Não. Talvez eu posso colocar o meu número de componentes. Eu só observando o valor de P e o valor de T. Eu já sei o número de componentes do meu modelo. Algo que eu também gosto de colocar... É a data. Então, aqui eu... Coloca a data no qual o modelo foi construído. Então, eu tenho essas informações. Então, os inputs. Output. Que é o modelo PCA. Então, eu vou dar um espaço aqui. O modelo pode estar centrado na média. Eu posso também auto-escalonar o meu modelo. Então, eu posso colocar uma função... Algum ponto aqui também. Para centrar na média ou auto-escalonar. Posso colocar até antes dos meus componentes. Eu posso colocar depois aqui. Se eu quero centrar na média ou auto-escalonar o meu conjunto de dados. Então, vamos... Podemos chamar aqui de pret. Então, esse pret aqui. Vamos... Adicionamos um outro... Um outro input. Então, vamos colocar aqui... Dois tipos de função. Ou eu posso centrar na média ou... Auto-escalonar. Então, vamos... Deixar aqui... Center. Para centrar na média ou... Auto-escalonar o meu conjunto de dados. Então, para centrar os dados na média... Vou usar a função if... Então, caso pret igual a center... Eu vou centrar na média. Caso seja o alto... Eu vou auto-escalonar. Então, para auto-escalonar... Vou fazer o processo semelhante. Então, faço o meu processo... Entra na média. No final, eu só adiciono... O desvio padrão. Eu vou dividir pelo desvio padrão... Na matriz X. Só que aqui eu tenho como entrada a matriz X. E aqui eu chamei de XM. Então, eu vou chamar essa matriz pré-processada... Aqui também de XM. Logo depois, eu tenho todo o conjunto de cálculo... Que eu estou fazendo. Então, vamos lá. O número de componentes aqui... Eu não vou precisar de colocar... Já que já vai ser uma entrada. O número de componentes é uma entrada. E a confiança. Então, grau de confiança também... Eu não vou colocar aqui... Já que já é uma... Uma entrada do meu modelo. Então, eu tenho... Componente... Componente... Pret... Confiança... Bem... Então... A primeira coisa que eu vou fazer aqui agora... É se o número de argumentos de entrada... Então... Se... Se na hora de escrever... Eu não quiser colocar os 4... Só colocar 3... Então, se eu entrar... Se eu tiver só com 3 entradas... Eu vou colocar aqui... Que o valor de conf... Vai ser igual a 0.95... Ou seja... Isso aqui vai ser um default. Então, eu vou colocar aqui o padrão... Colocar aqui o padrão... O padrão é 0.95... Caso o margem... Não os números... De argumentos de entrada... Sejam iguais... A 2... Vamos colocar aqui... Um padrão... Para pret... Vamos colocar aqui... Esse pret... Ele recebe o... Center... Ok... Então, vamos colocar o... Center... Como... Como padrão... E no caso... Eu preciso ter também... O conf... Então... Se eu colocar só 2... Então... O padrão aqui... Preciso colocar... Qual que é o... Meu padrão... Então... Tem o padrão 100... E o padrão 0... Então... Se eu colocar somente 2... Centradas... X... E o número de componentes... Ele vai centrar na média... Que é o padrão... Com 95% de confiança... Então... Eu tenho aqui... Essa primeira verificação... Os meus dados... Centrados na média... Centrar na média... Que no caso... O alto escalar... Então... Vou tirar... Centrar na média... Apenas... Pré-processar... Depois eu vou construir o meu modelo... Calcular o valor de T2 de Rotling... O valor de Q residual... Bem... Aqui eu preciso ter... Eu posso colocar aqui também... Uma verificação... Se o número de componentes é menor do que o rank... Então... Eu tenho que verificar... Se o número de componentes aqui... Não é... Igual ou maior ao rank... Então... Vou fazer essa... Essa verificação aqui... Então... Vamos chamar então de... Rank maiúsculo... É igual ao rank... Na minha matriz... X... Então... Se eu calcular aqui... Esse rank de X... Vai me dar um valor igual a 5... Então... Eu vou verificar... Então... If... Opa... Então... Eu vou verificar se... O número... O número de componentes que... Que for utilizado... Se ele for maior aqui... Rank... Menos 1... Eu faço que esse... Ncomp... É igual... Ao valor de rank... Menos 1... Então... Isso aqui vai evitar... Que eu não tenha valor... Que residual... Então... Como eu tenho aqui... Um rank igual a 5... Para esse conjunto de dados... Então... Se eu tenho um rank igual a 5... Isso vai evitar... A pessoa colocar... Pedir os 5 componentes... Então... Eu vou até... 4 componentes... Onde eu vou ter um valor... Residual... Então... Se ele digitar... É igual a 5... Para verificar se o número de componentes... É maior do que o número de rank... Menos 1... Se esse 5 é maior que 4... Então... Faço com o número de componentes... Seja... Forço ele para 4... E aí... Eu continuo... O meu modelo... O meu modelo... Fogo... É... O meu modelo...